Galera, estamos a menos de um mês do lançamento da DLC de Resident Evil Village E todos aqui conhecem a Lady Dimitrescu, a icônica vilã do jogo Que esbanja e ostenta toda sua elegância e violência distribuída em apenas 3 metros de altura Bastinha, graças a Deus né Mas você sabia que essa altura foi uma dor de cabeça para os desenvolvedores da expansão? Vem descobrir que história é essa, bora! Fala galera, aqui quem está falando é o Carlos Muniz, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, falta menos de um mês para o lançamento da DLC de Resident Evil Village Onde terá o modo em terceira pessoa, uma nova história com Rose filha de Ethan E adições de personagem no modo mercenários como Lady Dimitrescu, Hazenberg e Chris Redfield Mas para os desenvolvedores, Dimitrescu foi um trabalho desafiador para ser implementado no modo mercenários Devido a sua altura, mas ainda assim, para colocá-la em um estágio jogável Os desenvolvedores da Capcom tiveram que fazer alguns ajustes, incluindo encolhê-la de tamanho Em entrevista ao site Polygon, o diretor da expansão, Kento Kinoshida Revelou que a equipe queria manter os atributos principais de Dimitrescu Ao transformá-la em um personagem jogável, ou seja, sua altura E embora ela seja mais alta do que qualquer outro personagem no modo mercenário Eles a encolheram de sua altura canônica No jogo principal, ela mede cerca de 3 metros E no modo mercenário, será em cerca de 2 metros a 2 metros e 10 Os desenvolvedores disseram que a altura de Dimitrescu trouxe muitos desafios durante o desenvolvimento Mas que no final, eles conseguiram implementar com que sua estatura gigante Fosse mais alta do que qualquer um dos outros personagens E para esse modo, é necessário que o jogador possa controlar o personagem facilmente E que para isso seja possível, a personagem foi ajustada para um pouco menos da sua altura oficial Pois assim, os jogadores não terão dificuldade com as áreas pequenas E não baterão no teto Palavras de Kinoshita Kinoshita também revela que mesmo sabendo que seria difícil implementar uma estatura tão alta Decidiram que era mais importante não fazê-lo Além disso, eles conseguiram expressar os dois lados de Alcina O lado calmo e elegante E o lado perturbado e violento E como suas 3 filhas também foram muito bem recebidas pelos fãs Eles decidiram incluí-las também como uma das ações de Dimitrescu E caso a galera não saiba O modo mercenário tem sido um jogo bônus popular na série de Resident Evil há muitos anos Onde você pode jogar com os vilões ou heróis Em um modo contra o tempo, onde você tem que bater o máximo de pontuação E como eu já disse, ao lado de Dimitrescu Os jogadores também poderão selecionar Heisenberg ou Chris Redfield Cada personagem também terá suas habilidades únicas Além do tamanho de Dimitrescu, ela pode jogar móveis nos inimigos Além de, claro, usar suas garras gigantescas Enquanto Heisenberg pode usar forças magnéticas como um ataque de curto alcance A expansão Winters será lançada 28 de outubro Juntamente com o modo mercenário O modo em terceira pessoa E a nova história da DLC A Sombra de Rose E claro, você acompanha tudo aqui nesse canal E aí, empolgado com a nova DLC? Deixe seu comentário E se gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sino das notificações Dito tudo isso, até o próximo vídeo Valeu galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri